Não é somente o sábado que é o selo de Deus, porque Tiago capítulo 2, versículo 10 até o 12 diz assim Nos selos antigos tinha que ter o nome do governante, tinha que ter a função do governante e tinha que ter a jurisdição, que é o domínio do governante E quando eu vou para a Bíblia, sabe onde que eu encontro esses três elementos? No quarto mandamento Convido a você a abrir em Êxodo capítulo 8, ou melhor, capítulo 20, no versículo 11 Êxodo capítulo 20, versículo 11 Na minha tradução diz assim Pois em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe Mas no sétimo dia descansou Portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou No quarto mandamento eu vejo esses três elementos que tem que conter em um selo O cargo Como é o nome do governante? Primeiro O Senhor Deus fez A função dele O Senhor fez os céus Então ele é o Criador E qual é a jurisdição, o domínio dele? Céu, terra, mar e tudo que nele há Então no quarto mandamento eu encontro os três elementos que tem que conter em um selo O cargo, o nome e a jurisdição O nome do governante, Deus A função dele, Criador O domínio dele? Céu, terra, mar e tudo que nele há Então o selo de Deus De acordo com a história da cultura daquela época De acordo com o Apocalipse De acordo com o Êxodo É o sábado E Ezequiel capítulo 20 Convido vocês a abrirem comigo No versículo 20 Vai confirmar isso que eu estou falando pra você Ezequiel capítulo 20 No versículo 20 Fala assim Na minha tradução ela diz assim Santificam os meus sábados para que eles sejam um sinal entre nós Então vocês saberão que eu sou o seu Deus No versículo 12 diz assim Também lhe dê os meus sábados como um sinal entre nós Para que soubesse que eu sou o Senhor E fiz dele um povo santo Então o que é o sábado? É um sinal Entre você e o teu Criador O sábado é o selo de Deus Só que aqui eu quero abrir um parêntese Não é somente o sábado que é o selo de Deus Porque Tiago capítulo 2 versículo 10 até o 12 diz assim Qualquer um que guarda toda a lei Mas tropeça em um só ponto Se torna culpado de todos Porque aquele que disse Não adulterarás Também disse Não matarás Ora Se você mata Ou se você adultera Você vem ser o que? Transgressor da lei Falar de tal maneira E proceder de tal maneira Como aqueles que hão de ser julgado Pela lei da liberdade Então a Bíblia me ensina que O selo de Deus Que vai diferenciar você De um falso adorador É a sua fidelidade Ao sábado E aos mandamentos de Deus O selo de Deus É o sábado E por extensão Todas as suas leis Esse é o selo de Deus O selo de Deus Não é outra coisa A não ser isso O sábado E por extensão Todas as suas leis Não é verdade?